Oi meus amores, tudo bom? Ó, tô aqui no começo desse vídeo, só pra tirar as dúvidas de vocês, né? Que tem muitas pessoas perguntando, a gente tá gravando no Snapgram, aí a pessoa vem te enralado, vem te machucado, Pé de carona, cadê o meu? Seu pé? Tá melhorando. É, o pé todo bichado. Sim, pessoal, a gente sofreu. A gente tá todo bichado também, já melhorou muito já. E aí, eu também aqui, ó, pá, no pé, no dedinho. Tem o joelho aqui também, não dá pra... E sim, pessoal, a gente sofreu um leve acidente. A moto derrapou na areia, assim, ó, e a gente caiu pro lado, assim, Fui tentar desviar no buraco, tinha areia, aí, pá, caímos, e ralou um pouquinho, né? Foi no dia lá das lojas americanas que vocês viram que a gente tava todo machucado. Minha calça tava rasgada na bunda. A calça dela rasgou na bunda, vocês vão ver aí no vídeo. O chinelo foi com um buraco no bolo. Aí foi daí queimou. Nossa, assim parece até que a gente, tipo, o caminhão passou por cento da gente. Mas não, pessoal, a gente tá bem, graças a Deus. Não foi nada, assim, demais. Mas já estamos bem, estamos relaxados. Caroline acabou de chegar da escola, comeu e tá aqui morrendo de sono já. Daqui a pouco eu tenho. É, daqui a pouco ela tem pornodiólogo. Então, pessoal, já deixa like no começo desse vídeo, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com um amigo. Velho, dá muito like. Chegou? Já dá like, comenta alguma coisa aí, a sociedade, tudo que vocês quiserem aí no comentário, tá bom? O Instagram tá ficando bem aqui na tela, então vai lá seguir. É isso aí. Esse vídeo tá muito da hora, a gente fez bastante coisinha legal e pá. E dá like pra gente conquistar logo os nossos sonhos mais rápido. Poder sair dessa nossa cidadezinha aqui, que é baia pra caramba. Quem é em YouTube sabe que é muito foda morar numa cidade turística. E é isso, a gente pretende ir comprando as suas apê, essas paradas, tudo. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês, dando um like e tudo mais, pra gente realizar nossos sonhos, tá bom? Comenta a hashtag, cada chave quero mais. Amo vocês, assista esse vídeo, tá? Beleza? Assista até o final, que no final tem beijos pra vocês, tá bom? Pega no vídeo. Mas rapaz... Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Então, porém, eu tenho que tomar cuidado, porque hoje eu quero que eu peguei com o dente. Foi tudo aralado, ó. Mas foi de manhã cedinho, de manhã de madrugada, aí deve ver. Dá bem, tinha ninguém na rua. Aí ela levou a moto em casa e foi ficando com a americana, até agora. Você não passou remédio? Nem lavou o pé, era pra ter lavado. A mulher lá pegou um monte de band-aid lá na loja americana, abri e foi no meu pé. É, eu também, porque eu tô aqui, aqui. Gente, vocês tem que... Meu Deus. Cheguei em casa agora que eu vou limpar. Minha casa, raiva, aqui ainda bem. Não, mas ainda bem que você tá lá de casa. Ainda bem. Galera, estamos aqui agora na loja Rosa Santa, onde a Caroline vai experimentar algumas roupinhas e ver qual que ela gosta. Vai andar comigo, tá bom. Parece que você tá com mais peito. É bom, gente. É periguete, mas... Você vai usar quando você for sair comigo. Oi? Você vai usar quando for sair comigo. Leva no levo, viu? Leva. Tem uma roja Santa, esperando a cruz aqui. Agora mexe, vai. Hoje mexe, mãe. Agora mexe. Mexe, mexe, Lourinha. Agora mexe. Ai, que delícia. E aí? E aí, tem que eu vou levar. Porque isso aí eu vou mais ver do que eu. Já tem roupa aí pra ver, ó. E vai em festa daí também, ó. Tá bom. Nossa, namorazinha pra tia. Não é telefone. Nossa, tá. Não tem a gente, não é tia. 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 Então a Caroline escolheu três looks. Foi três looks? Vocês vão ver as fotos no Instagram. Você tem que ver as fotos lá no Instagram. Você tem que seguir a gente no Instagram pra você ver as fotos que ela vai postar lá no Instagram, tá bom? Então você segue a gente no Instagram pra você ver as fotos que ela vai postar dos looks que ela recebeu aqui da... Rosa Santa. Rosa Santa. Acabou de falar aqui que vai dar 15% de desconto. Pra quem tirar print aqui desse vídeo, você vai vir aqui com esse print aqui no celular e falar, ó. Vim lá do casal jovem. Então eu quero meus 15% de desconto. Você vai escolher aqui qualquer peça de roupa, 15% de desconto. Em frente ao shopping... Rua Doutor Roberto Kalman. Kalman? Kalman. Kalman. É, Kalman. Número 23. Ao lado da loja de bebê. Shop 7. Atuado da loja do Shop 7, em frente ao shopping. Eu não tenho, eu não tenho aqui assim, ó, pá. Tira print e vem cá, véi. Porque as peças aqui são muito show, eu quero lá. Porque lá ainda mora um ano pra escolher roupa. Até que hoje foi rapidinho. Demora sim. Mentira. Hoje foi rápido, porque ela já vai ter um olho, tá? Gostou, tá? Com certeza. Isso aqui é bom, tudo. Quer falar uma coisa? Vamos, Edu. Paramos aqui na pastelaria da Mamis. Olha lá, ó, o lindão, trabalhando. Eu tô aqui comendo um pastel, né? Eu também tô. Se quiser conhecer minha mãe, só você vir aqui, ó. Em frente à ponte de Guarapari. Porra, véi. Só porque eu ia botar aquele conjetinho. Para. E o pinto. Tava doido pra usar o conjetinho que ela ganhou hoje da Rosa Santa. Junto com o meu pinto é novo. Já acabou que... Vai usar o quê? Só no Rebeão. Ah, você não tem outra roupa, não? Toda vez que eu tô gravando o DailyVlog, você tá com a mesma roupa. Ah, não tem um culpa de você gravar o DailyVlog, eu tô com a mesma roupa. Ela tem uma máquina em casa, então eu lavo. Eu ia gravar um vídeo pra botar hoje ainda. Ela tem máquina em casa, então eu vou lavar. Triste, hein? Eu vou botar hoje, mano. Você viu meu vídeo, tá... Tô de najeito. Eu vou tendo aquecido, vai lá, que sim. E ela tem roupa assim, pessoal. É porque ela lava. É porque eu amo essa búzinha, gente. Eu sempre engano, enquanto eu amo ela. Quando ela chegou, eu não gostava dela. Mas se eu usar, ela já é legal. Agora a gente tá indo buscar a moto ali na oficina. Tô sofrendo pra um atidente. Não tô atidente porque não foi batida. É, a moto deu, sofreu uma queda ali. Eu tô pela fodida aqui atrás, né? Tô andando mancando, tô com ralada aqui na mão. E aí a gente tá vendo que a gente vai pra boate. Eu senti a fazer só um churrasquinho lá em casa mesmo. Mas eu não tenho roupa pra churrasco. Tá em roupa de casa, amor. É essa roupa aí. E eu também tô com a mesma roupa do vídeo passado, porque... É, é o mesmo dia. É, porque é o mesmo dia. Porém, agora é o período da tarde. Se você tá assistindo esse vídeo... Amor... É doente? Doente por tempo. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, já deixa seu like. Deixa muito like, pessoal. Olha, eu quero que vocês comentem aí qual é o seu time de coração. O seu time foi campeão, né? Corinthians, primeiro lugar. Beijo aí. Flamengo meteu um pau no Corinthians aí, né? Meu filho, nós deixou, você tem que entender que nós deixou, porque nós ganhamos ou perdemos, nós já era campeão já, meu filho. Não importa, mas Flamengo ganhou... O pontinho que vocês ganharam não tem nem proximidade do que o Corinthians tá. O Corinthians tá com mais de 70. Mas Flamengo meteu um pau no Corinthians. Flamengo tá onde? Terceiro lugar ou é quétimo? Ah, não, acho que eu não lembro, gente. Não importa. O Corinthians tá onde? Ah, no primeiro. Ah... Tá o campeão. Ah, o tá. Tem esse daqui de laranja com... Eu acho que é santidinho. E esse laranja com cenoura. E esse daqui é mesmo. Será que abacaxi é onde? Porque tá aqui, é igual da menina lá. Da Argentina. Comigo. Resumindo, a gente não vai pra boate mais. A gente vai dar um rolê burro. Esta. Açaí com guaraná. Abacaxi com menta. Açaí com guaraná. Esse daqui é o mojito cubano. Mojito cubano. Você fala chinês? Uma bebida. Chinês? Ela é? Não. Não, eu sou peruano. Eu prefiro o cubano. Cubano. Quer ver se nós gostamos dessa porra aí. Ah, mas... Aqui, óleo bobo. A gente vai lá comprar. Coisa pra ficar bíbo. So you're still thinking of me. Três merros. É ruim? Certo bote. Você toma qual? Não tem mal de vídeo lá. Não tem não. Não tem não. Tem não, bebê. Não. Mal de vídeo e mal de vídeo. Não. Não. I can't know you should. I can't. I can't give you everything. Tem que ter refrigerante? Não. Não, amor. Leva vodka. As conduradas. Gente, vodka que limão. Vodka que limão. Vodka? Não tem uma bebida quente, né? Não pode misturar vodka, cerveja, aí que a gente vai ficar doido. É o assunto de uva. Não beco, gente. Essa é a intenção. Proverbo. Então vê aí se vai beber. Ali, ó. 1,39. As duas nanicas vão tentar passar a cerveja para ver se vão pedir identidade. Vai lá, nanicas. Aí, eu queria ir com o meu negócio e a festinha, ó. Vai lá pro outro lado. Vamos lá pro outro lado. Não. Vai aí, pô. A gente espera lá do outro lado. Vai ficar aqui. Você lembra o de Malena? Vai lá. Você nem é a cara dele. Olha a identidade de quem, ó. De outra. Ah, cara de ruim. Vai. De muita coisa. A merda aqui não tem 10 anos. É, com o meu tamanho. Nem se eu não tivesse uma identidade, ela ia acreditar. Pé. É, com o meu tamanho. E aí? Nossa, amor. Que bagunça, hein, amor? Que bagunça. O refigerante que não é a mesma coisa que nada. O jaca tá aí, o refigerante. Já acabou. Não vou botar aí, desvaios, porque a galera fala que eu tô copiando o mítico. Mas eu coloquei assim mesmo e não dá nada. Pensei na loja de noite, vou tá ótima. Quem disse? Me dou umas dores aqui no pescoço e nas costas, parece que eu vou morrer. No pescoço? Eu fui na loja. Vim aqui, eu viro essa parte aqui, ó. Vim aqui, ó. Quando eu viro assim, dói nas costas. Quando eu danço. Pode dormir esse blusão aí? Não, eu vou tirar. Gente. Onde é, amor? Ó, ó. Olá. Carro. Cadê o carro? Mó. Mó? Mó. 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 Você é flamenguista, não. Ei, flamenguista, você chora. Flamenguista, 13, 0, 0, 0. Você é viciado assim. Ele tá lá dormindo lá e foda, velho. Nós gostos, hein. Você é viciado. Você é doente? E voltei aqui, então. Acabou o vídeo. Gostou? Já deixa seu like, compartilha, comenta. Que o like ainda tá aqui, ó, com sono. Ai, meu Deus. Ó, vou mandar um beijo, como eu falei pra vocês, das pessoas que foram lá no canal da Vanessa Martins, a Maria Eduarda, Júlia, Letícia Ferreira, Luana, Canal da Tainá, Williane, Jussiele, Larissa, Manoela de Souza, Jéssica, Kekel, Primas, não sei o que lá, Raquel Silva, Alexia e Tiane. E vocês foram lá. Pô, teve mais gente, né, pessoal? Mas nos próximos vídeos a gente vai mandando um beijo, tá bom? Um beijo pra vocês. E é isso aí. Gostou do vídeo? Não esquece do like, comenta aí. Não esquece de comentar aí, o seu time do coração, né, que a gente pediu. E aí, o que é isso aí? É isso aí. Amor? 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 Fala, Pouputetei. Fala, fala. Pouputetei, beijo. Fala, pouputetei. Fala, pouputetei. Fala, pouputetei. Obrigado.